Viu? Ou Hoje é sexta-feira E daí? Não é dia Ah, não é dia, mas deu vontade E pronto Rapaz Não esquece Você sabe que hora que é agora? É nove horas da manhã Você tá com raiva? Pega uma azeitona Eu não tô com raiva não Ó Eu preciso comprar mais azeitona Pra você, né? Não, compra não Acabou suas azeitoninhas, vou pegar mais pra você, rapaz Me compra não É oito horas da manhã É oito horas da manhã agora Onde já se viu? Quase nove Viu?